Olá pessoal, tudo bom com vocês gente? Mais um vídeo aí pra vocês Das bezerras leiteiras Preço de pedida A gente já vai falar, tá certo? Então quem gostar desse gado Quem gostar da bezerrada Que é um gado embarado Gente, esse gado É a mil e duzentos reais Simão, mas Seu chorinho tem gente Se quiser Comprar, é dos animais, tá certo? Essas aí, e se quiser mais A gente pode arrumar, tá certo? Turma boa, esse gado tá localizado De Caetés, Pernambuco Só ligue, quem realmente tiver Interesse, eu tô com o dinheiro pronto Quero copar os animais Então, ligue E vamos negociar o gado Beleza, turma boa? Tá certo? E questão de transporte, não se preocupe Viu? Que tem transporte Tá certo? E lembrando pra vocês Que quem paga o transporte É o copador do gado Viu? Não deixem comentários aí Dizendo, eu dou X Num animal Se realmente quiser Chamo no privado E vamos aos negócios Tá certo? Turma boa Que ainda tem uma ajeitada aí Que às vezes as pessoas Deixam aí comentários Eu dou X no animal Se você entrar em contato com ele Ele não responde Então É melhor que Você que tiver realmente interesse Você liga aí Chamo no privado aí Tá certo? A gente agradece de coração A todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Turma boa Pelo carinho de vocês Tô fazendo essas publicações No futuro ganhando dinheiro Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado por tudo Gente Quando quiserem Bezerrada assim Podem estar em contato Aqui com a gente Que a gente arruma Viu? É só você dizer aí O modelo de gado Que você quer Se tiver Na propriedade aí Do rapaz Ele disponibiliza Para vocês Viu? É uma bezerrada Ajeitada aí É uma bezerrada Muito alinhadazinha Pessoal Só pequenas são Mas Muita gente pergunta Que a idade dos animais Ajeitados Aqui é um gado de compra Então não tem como Estar passando aí A idade Para vocês não Os animais Que aqui Na nossa região O pessoal não liga muito Para a idade da bezerrada Não Tá entendendo? Foi bezerra E teve Aqui de rastora A qualidadezinha Tá valendo Beleza? Aquele abraço Para mais detalhes Eu tenho que contar